Olá, a associação Nossa Casa promove em Fortaleza uma campanha para ajudar na erradicação do câncer de mama. Em parceria com o grupo Américas Amigas, está realizando um mutirão com 400 exames de mamografia gratuitos para pessoas de baixa renda aqui em Fortaleza. Essa ação é destinada a mulheres a partir dos 40 anos em situação de vulnerabilidade social. Os exames serão feitos no centro de imagem da associação Nossa Casa, que fica na rua Francisco Calaça, número 1300, no Álvaro Weine, mediante o agendamento pelo telefone 3521-1547. Para isso, é necessária a apresentação do pedido médico no dia da realização da mamografia. A gente repete mais uma vez o telefone para você anotar 085-3521-1547. Importante a prevenção a esse risco do câncer de mama. Mais notícias durante nossa programação.